Nessa loja tem sempre um cliente tirando medidas. O conforto tem que caber em casa e no orçamento, depois que todo mundo foi obrigado a ficar mais tempo dentro dela. Isso é refletido no crescimento das vendas de bens de consumo, mais precisamente, móveis e eletrodomésticos. O gerente regional dessa rede de lojas confirma isso. Aquele ambiente ficou de primeira necessidade dele, que é o ambiente que ele fica mais tempo. Isso forçou com que ele fosse no mercado e consumir, vai consumir mais. Diante disso, nós estamos crescendo em faixa de 15%. Esse aumento na venda do comércio varejista tem mostrado uma evolução desde maio. Em outubro, agora, apresentou a quinta taxa positiva consecutiva, a maior para o mês de outubro desde 2012, cerca de 9,2%. Números de uma pesquisa do IBGE também reforçam o aquecimento do comércio em Goiás. Tem a ver com as vendas dos supermercados e hipermercados, e aí os destaques especialmente para as vendas de alimentos, e também com as vendas de móveis e eletrodomésticos. Então, esse distanciamento social tem feito com que as pessoas façam mais refeições em casa, fiquem mais em casa e estão buscando melhorar as condições de suas casas. A Adriane está nesse grupo de quem quer melhorar a casa. A gente está olhando a geladeira, dando uma olhadinha em cama, colchão. A Larissa também foi às compras depois de descobrir o prazer de uma boa sala. Trocamos a nossa televisão, era uma televisão de 58, trocamos por uma de 65. Troquei os estofados das cadeiras, troquei as luminárias da casa. Então, assim, a pandemia em si faz a gente querer ter um aconchego a mais, né, gente? Segundo o IBGE, parte do dinheiro gasto em compras para casa é aquele que não foi usado com diversão durante a quarentena. Uma vez que não estão gastando com outras coisas, não estão gastando com cinema, não estão gastando com shows, né, sobra mais dinheiro para comprar móveis, comprar eletrodomésticos. E assim, a expectativa é que muita gente entre 2021 aproveitando o conforto do lar repaginado. A gente não está sabendo como que vai ser o ano que vem, mas a gente pretende, pelo menos, começar com alguma coisa mais confortável.